Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, eu estou aqui em Jurujuba, local onde eu estive há cerca de um mês, ouvindo aqui os pescadores, vendo todas as mazelas que eles passam nas suas atividades, e eu falei com eles que eu traria aqui o Secretário Nacional de Pesca, Jorge Seyfe Jr., que é um grande amigo, para que ele pudesse entender tudo que eles passam, todas essas adversidades, para que eles possam exercer as suas atividades. Eu quero agradecer a você, secretário, por estar tendo todo esse cuidado, aliás, o governo federal tem tido um olhar muito mais caridoso para a pesca, e competente e técnico nessa gestão. Muito obrigado, deputado Jordi, que é um grande amigo. Pessoal, Niterói tem uma história dentro da pesca nacional, tem um protagonismo, tem uma tradição, e nós estamos resgatando todos esses polos pesqueiros, conversando com os pescadores, falando das ações da nossa secretaria, e trazendo boas notícias, de que nós temos trabalhado para que a produção pesqueira seja equivalente à produção de outras proteínas que o Brasil já é grande exportador. E Niterói, Jordi, não é diferente. Niterói tem toda a potencialidade, não só na maricultura que está aqui ao fundo, mas barcos de pesca, indústrias de pesca, pescadores artesanais, pescadores industriais, e eu quero que você, Jordi, e toda a comunidade de Niterói, contem com o nosso trabalho. Vamos lá. Meus amigos, Alan Lira, candidato a prefeito número 36. Sem a gente estar eleito, nós já trouxemos pela nossa base, nossa liderança, deputado federal Carlos Jordi, o secretário de pesca, Jorge Seif, aqui para Jurujuba. Jorge, eu queria fazer um convite a você. Receba as Niterói de portas abertas na minha gestão para trazer para o nosso município uma base da sua secretaria aqui para o Niterói, aos modos daquela lá no sul. Posso contar com o teu apoio? Alan, fechado. Vamos torcer aí para que tudo dê certo. Já fizemos uma base em Itajaí, deu super certo. E a seu convite, porque é um convênio federal com a prefeitura, nós podemos viabilizar para atender o nosso pescador de Niterói e aos municípios adjacentes. Mais uma vez, quero agradecer, Jordi, pela sua dedicação a Niterói, por ter trago o nosso amigo Jorge Seif na nossa cidade. Agradecer ao Alan por apoiar e levantar a bandeira da pesca na nossa cidade. E agradecer também ao deputado estadual Márcio Galberto por nos ajudar a levantar essa bandeira da pesca. E vamos levar outras demandas também de Jurujuba como saneamento básico. Te agradeço por ter caminhado conosco aqui em Jurujuba. Marcos Damasio aqui, ouvindo todas as demandas dos pescadores, porque nós sabemos que a pesca tem um papel fundamental, não somente dentro da nossa cultura, mas dentro da nossa realidade de Brasil, e Niterói não seria diferente. Então é isso, vamos levar essas demandas adiante e com a ajuda de todas essas autoridades aqui, realizar o melhor para Niterói, com Alan Lira, prefeito desta cidade. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, a atual gestão trata com descaso Jurujuba. A atual gestão faz com que Jurujuba seja um bairro abandonado e que não dá as condições para que os pescadores possam realmente exercer suas atividades em condições salubres. E nós vamos mudar isso. A importância do alinhamento do governo municipal com o governo federal é imensa para que a gente possa trazer melhorias para a vida de todo cidadão, não só dos pescadores. E nós vamos fazer isso com o Alan Lira 36. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Meu prefeito Alan Lira 36